Caminheiro que lava aí Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado vai me ter O meu cachorro campeão O meu galo íntio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Contigo não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar